Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Vicente Arruda e nós vamos falar através da aula na tela do projeto da Secretaria Municipal de Educação de Itauá, ok? Vamos lá! Nós vamos falar para você hoje sobre os tempos verbais. Você conhece os verbos? Você sabe identificar qual é a função de um verbo? Então, hoje nós vamos mostrar algumas formas verbais para você. Vamos falar sobre o presente e sobre o passado simples. O presente simples ou simple present é equivalente à língua inglesa ao presente do indicativo no português. Detalhe, na língua inglesa nós temos menos regras do que no português, então, de certa forma, se torna mais simples. É claro, existem algumas regras que é importante você conhecer na hora da formação das frases do presente simples. Vamos ver! Para formarmos as frases nos tempos verbais, é necessário você conhecer os pronomes pessoais. Mas, o primeiro verbo que nós vamos aprender a conjugar no presente e no passado é o verbo to be. Você sabia que o verbo to be é um verbo irregular e ele tem sete formas? O verbo to be no presente tem três formas. Am, are, is. Ele tem duas formas no passado. Was e were. E ele tem uma forma no participio, que é o been. Então, são sete formas. Am, are, is, was, were e been. Sete formas do verbo to be. Vamos aprender a conjugar o verbo to be no presente. I am. Eu sou ou eu estou. I was. Eu era ou eu estava. You are. Você é ou você está. Também pode ser no plural. Vocês são ou vocês estão. O pronome it, que é usado para objetos. e animais também faz parte do singular. It is. Ele ou ela é. Ele ou ela está. It was. Ele ou ela era. Ele ou ela estava. Lembrando que é usado para animais e objetos. O pronome we, nós. We are. Nós somos ou nós estamos. We were. Nós éramos ou nós estávamos. E o pronome they, they are. Eles são ou eles estão. They were. Eles estavam ou eles eram. Vamos repetir a pronúncia dessas formas do verbo to be, ok? Então, repita comigo. A conjugação do verbo to be no presente. No passado. No passado. I was. You were. He was. She was. It was. We were. You were. They were. Vamos voltar aqui. They were. São as formas do verbo to be no presente e no passado. O verbo to be, além dele ser estudado sozinho, tá? Ele também, ele funciona como verbo auxiliar, ou seja, ele vai ajudar outros verbos em outros tempos verbais. Nós temos aqui a forma do presente e do passado contínuos, que em português é o nosso gerúndio. O gerúndio que acrescenta ando, endo, indo, ondo. Em inglês, nós substituímos essas quatro formas apenas por ing. Então, a formação de uma frase no presente ou no passado contínuos, você vai ter um sujeito, tá? Esse Szinho aqui é de sujeito. O verbo to be. O verbo principal. O ing vai ser colocado no verbo principal. E depois vem o predicado, o complemento da oração. Então, mais uma vez, a formação da frase no presente ou no passado contínuos, sujeito. O verbo to be. Se for presente contínuos, o verbo to be estará no presente. Se for passado contínuos, o verbo to be estará no passado. É a única diferença. O verbo principal vai ganhar ing e depois vem o predicado. Vejam os exemplos. They are playing with my friends. Eles, sujeito, estão. O verbo to be. Play, o verbo brincar, jogar, tocar. Playing, brincando, jogando, tocando. With my friends. Eles estão ou estavam jogando com meus amigos. Então, nós temos o sujeito they. Para they, o verbo no presente. O verbo to be are. O verbo play ganhou ing. E o restante é o predicado. Tá? Se essa frase fosse no passado contínuos, nós simplesmente substituiríamos are por were. Só isso. Na forma negativa, a única diferença é que nós vamos acrescentar o not, depois do verbo to be. Então, aqui ó, they are not, podemos fazer a contração. Aren't playing with my friends. Eles não estão ou não estavam jogando com meus amigos. Então, na formação do, na forma negativa, você vai acrescentar o not, depois do verbo to be. Só isso. Na forma interrogativa, você vai colocar o verbo to be lá no início da frase. É a mesma coisa da forma afirmativa. A única coisa que vai ser alterada é a posição do verbo to be, que ele vai vir antes do verbo, perdão, antes do sujeito. Então, tá aqui ó, are they playing with my friends? Eles estavam ou estão jogando com os meus amigos? Tá? Então, você vai colocar na forma interrogativa o verbo to be lá para o começo. Detalhe, não precisa colocar o not na forma interrogativa. Tá bom? Então, aqui ó, só para você identificar que o VP aqui, né, é o verbo principal, tá? Que é o verbo da frase, e tem algumas regrinhas que serão importantes você estudar, pesquise, tá? E dê uma olhadazinha aí nos sites e alguns sites, e também na descrição desse vídeo, nós vamos colocar uma portila para você, que vai ter algumas características do tempo, desse tempo verbal, né, no caso presente do passado contínuo, tá? Principalmente no uso do ING. Não é só colocar o ING lá, não. Algumas palavras, alguns verbos vão ter algumas exceções, tá certo? Vai estar lá, estude. Aqui, turma, nós vamos ter o presente simples. O presente simples, ele é formado pelos verbos irregulares e pelos verbos irregulares, tá? Como é que uma frase é formada no presente simples? Igual o português. Sujeito, verbo e predicado. Só isso. Então, aqui ó, o pronome I, seguido, tem função de sujeito, seguido do verbo, arrive, e a preposição at home. Nós temos uma regrinha na terceira pessoa do singular, no presente simples, que é a utilização do S, S ou I, S. Eu vou falar rapidinho aqui pra você. Na terceira pessoa do singular, he, she, it, os verbos no presente simples, na forma afirmativa, vai ganhar S, ES ou I, S. Como? A maioria das palavras, dos verbos, você simplesmente acrescenta S. Por exemplo, he arrives at home. Isso é plural? Não. É só uma regra pra diferenciar a terceira pessoa do singular, tá? Ele chega em casa. A maioria dos verbos vai ganhar S. Quando o verbo termina com S, SH, CH, X, Z, O, você vai adicionar ES. Se o verbo termina com Y e antes do Y tem uma vogal, você vai adicionar somente S. Se o verbo termina com Y e antes do Y tem uma consoante, você tira o Y e coloca I, E, S. Então, essa regrinha, ela é utilizada no presente simples, na forma afirmativa, na terceira pessoa do singular, he, she, it. Os demais, você simplesmente coloca o verbo sem adicionar nada. Na forma negativa, nós vamos precisar dos verbos auxiliares, do e das. Vamos criar dois grupos de sujeitos. O grupo 1. No grupo 1, você vai utilizar o verbo auxiliar DO. O grupo 2. Você vai usar o auxiliar DAS. Mas, professor, é só para os pronomes? Não. O grupo 1, nós vamos acrescentar também os sujeitos compostos. Você sabe o que é um sujeito composto, né? É um sujeito que está no plural ou que tem duas ou mais pessoas. Então, nesse caso de um sujeito composto, você também usa o auxiliar DO. Um sujeito simples, você vai usar o auxiliar DAS. Então, você não pode fazer uma frase negativa ou interrogativa sem usar os verbos auxiliares. Ok? Então, vejamos. Na frase negativa, depois do sujeito, vem o auxiliar DO ou DAS, dependendo de qual sujeito é. Vai acrescentar o NOT, o verbo principal e o predicado. Por exemplo, I DO NOT ou DON'T. O que é o DON'T? A junção, a contração do DO mais o NOT. I DO NOT ou DON'T arrive at home. Eu não chego em casa. Ok? Então, você não pode colocar simplesmente o NOT na frase. Tem que ter o verbo auxiliar, tá bom? Se não colocar, vai ficar errado na forma escrita. O outro exemplo. HE DOES NOT ou DOESN'T. DOESN'T é a junção, a contração do DOES mais o NOT. ARRIVE AT HOME. Detalhe, quando nós usamos o verbo auxiliar DAS, a regrinha do SES vai ter que sair. De novo, quando você utilizar o verbo auxiliar DAS, a regrinha do SES ou IES que nós falamos agora há pouco vai ter que sair, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, você vai observar a diferença na frase negativa para a frase afirmativa. Aqui não tem o S. Na forma interrogativa, nós vamos colocar os verbos auxiliares DO e DAS lá no início da frase. Depois o sujeito, o verbo, o predicado e a interrogação. Então, veja, DO I ARRIVE AT HOME? Eu cheguei em casa. Então, basta colocar lá no início da frase, ok? Aqui, turma, aquelas regrinhas que nós falamos, como eu disse para você, está aqui, ó. Então, nós colocamos esse slide para explicar para você, mais uma vez, essa regrinha. O verbo principal na terceira pessoa vai ganhar S, ES ou IES. Então, como é que funciona? A maioria você simplesmente vai colocar S. Essas terminações vão ganhar ES. Por exemplo, o verbo TO KISS, que é o verbo BEIJAR, termina com S, ganhou ES. O verbo terminado com Y e antes tem uma vogal, ganhou somente S. Verbo terminado com Y e antes tem uma consoante, substituímos por IES. Lembrando que os verbos auxiliares, DU e DAS, como o verbo auxiliar, não tem tradução. Os verbos auxiliares, como o próprio nome diz, vai auxiliar, ajudar outro verbo. Então, ele não vai ter tradução, nenhum significado. Mas ele vai ser fundamental para o uso na frase negativa e interrogativa. Lembrando que, também, o verbo DO é o verbo FAZER. Mas, no sentido de auxiliar, ele não terá nenhuma tradução. No passado, os verbos regulares ganham ED e os verbos irregulares têm suas particularidades, suas formas diferentes ou não. Por isso, na descrição desse vídeo vai ter uma tabela com verbos regulares e irregulares. Aprendam e estudem esses verbos, ok? Não existe regra para identificar se ele é regular ou irregular. Você tem que conhecer, você tem que estudar e aprender esses verbos. O auxiliar do passado é o auxiliar DID. Quando você coloca o DID numa frase, você já vai saber que essa frase vai estar no passado. Quando é que eu uso o auxiliar DID? Na forma negativa e interrogativa do passado simples. Lembrando que, quando usamos o auxiliar DID, o ED, da forma regular, vai ter que sair. E o verbo irregular vai voltar para a sua forma normal no presente, tá? Lembrando que também aqui o DID não vai ter nenhum significado. Ele vai simplesmente auxiliar o verbo principal, que no caso, o DID também seria o passado do verbo FAZER, tá bom? Então, presta bastante atenção. Nós temos aqui agora o futuro. O futuro simples, ele é feito com o verbo auxiliar, o EU. Diferente do presente e do passado, onde os auxiliares vão vir somente na forma negativa e interrogativa, o futuro simples, que utiliza o EU, vai vir também na forma afirmativa, tá? Então, nós temos aqui, ó, o sujeito, o auxiliar WILL, o verbo e o predicado. Exemplo. I will arrive at home. Eu chegarei em casa. He will arrive at home. Ele chegará em casa. Então, como o próprio nome diz, é simples mesmo. Você simplesmente coloca o WILL antes do verbo, a frase já está no futuro. Na forma negativa, depois do sujeito, nós vamos ter o WILL mais o NOT, o verbo principal e o predicado. I WILL NOT ou WON'T, WON'T é a junção de WILL NOT, arrive at home. Eu não chegarei em casa. Na forma negativa, você pode acrescentar o NOT depois do WILL ou qualquer outro auxiliar, dependendo do tempo verbal, e fazer a sua contração. O exemplo aqui do WILL NOT é o WON'T. Na forma interrogativa, basta você colocar o auxiliar WILL lá no início da frase. O auxiliar WILL, o verbo, perdão, o auxiliar WILL, o sujeito, o verbo e o predicado. Não esqueça do ponto de interrogação. Will I arrive at home? Chegarei em casa? He will he arrive at home. Ele chegará em casa? São exemplos aqui do futuro simples. Então, turma, estudem os tempos verbais. Como eu disse, na descrição desse vídeo vai ter uma tabela de verbos regulares e irregulares para você estudar os verbos. Aprendam, estudem e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma